Fala rapaziada, Kickscope na área trazendo mais um vídeo pra vocês de Blocks Fruit Seguinte pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como pegar a Soul Gita Isso mesmo pessoal, vamos estar pegando aí a Soul Gita, vou estar ensinando passo a passo Antes de começar, peço aqui, curta, inscreva e compartilha pra dar aquela força no canal sem enrolação, bora pro vídeo Bom rapaziada, pra pegar a Soul Gita primeiro temos que ter alguns requisitos O primeiro é estar numa noite com a lua cheia, o próximo requisito é ter pelo menos nível 2300 Além de ter 5000 fragmentos, 1 fragmento escuro, que a gente consegue derrotando Barba Negra no Cia 2 250 ectoplasmas e 500 bones Você tendo todos esses requisitos, só vai faltar fazer o puzzle da Soul Gita que eu vou estar ensinando agora Então pra começar esse puzzle, nós vamos lá pro Hunted Castle, que é aquele castelo ali bem à esquerda aqui do porto Chegando lá eu mostro o puzzle pra vocês, bora lá Bom rapaziada, já estamos aqui no Hunted Castle e como podemos ver, já identificamos aqui a lua cheia Com o nosso próximo passo, vamos até o cemitério ali, na lápide, pra poder estar iniciando aí o nosso puzzle da Soul Gita Beleza, pra iniciar o puzzle da Soul Gita nós vamos estar clicando aqui nessa lápidezinha e vamos clicar em rezar Ok, suas orações, você gostaria de jogar um jogo? Sim Beleza, agora começou pessoal, tanto pode aparecer você gostaria de jogar um jogo, quanto também não pode aparecer Mas se não aparecer também não tem problema, é só seguir o puzzle Prosseguindo o puzzle aqui pessoal, vamos estar indo até o outro lado, onde que tem os zumbi vivos E vamos ter que derrotar os seis juntos, ou seja, vamos ter que agrar eles aqui, todos os seis juntinho E derrotar eles na mesma hora, como eu tô de Deus Humano né, de God Human, vai ser mais fácil pra mim Então vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês Bom rapaziada, deixei todos com o mesmo nível de vida, agora eu vou reunir eles aqui Vamos chamar a atenção deles aqui E tá na hora ó, carreguei a habilidade máxima e soltei Pronto, derrotei todos, consegui pessoal A tela fica preta mesmo e ele vai aparecer excelente Beleza pessoal, depois disso nosso próximo passo vai ser voltar até o cemitério E aí vai ter um pequeno puzzlezinho, vocês podem ver que tem essas lápides aqui Eu vou deixar a imagem na tela de como resolver e vou mostrar pra vocês Bom, e pra resolver é bem simples, vocês vão estar marcando aqui a primeira, a segunda, a terceira Depois você vem do outro lado, marca essa, essa e depois essas duas últimas aqui Quer ver? Pronto pessoal, marcamos a tela, ficou preta, foi aceita o puzzle Agora prosseguindo, vamos lá pra dentro do castelo pessoal, pra prosseguir aqui com o nosso puzzle Chegando aqui dentro, nós vamos estar subindo essa rampa Depois de subir a rampa pessoal, vai ter essa portinha aqui Que ela antes não abria, agora ela vai abrir Nós vamos conversar com o Ghost, com o Fantasma Olá Bom, demos sequência aí ao nosso puzzle Agora aqui do lado de fora pessoal, nós vamos ter que decorar a posição desses cálices gigantes Você pode bater uma foto, que é o que eu vou fazer aqui agora E bom rapaziada, aqui nesse puzzle vocês tem que se lembrar de uma coisa Esses daqui que estão pra cima, nós vamos ter que colocar no painel eles pra cima Os pro lado, pro lado e o que não tem nada a gente vai deixar em branco Em seguida, decorou aqui, nós vamos estar descendo aqui pela esquerdinha na parte inferior Chegando aqui na parte inferior pessoal, nós vamos ter um painel Aqui ó, esse painel nós vamos ter que deixar do jeitinho que tava lá O primeiro tá pra cima, opa, o segundo não tem nada O terceiro meu aqui tá pra direita, o outro tá pra cima O último aqui, ele não tem nada O de baixo aqui também não tem nada Esse daqui tá pro lado Esse daqui não tem nada Esse aqui também não tem nada E esse aqui de cima tá pra cima, já ativou automaticamente Agora na nossa última parte do puzzle aqui pessoal É bem simples, tá vendo esses canos na parede? Nós vamos ter que colocar a cor aqui do chão De acordo com a cor do cano Esse aqui tá preto, esses canos aqui do teto ó Esse daqui tá vermelho Aí depois temos aqui a cor preta mesmo na parede Depois temos a cor aqui verde Aqui depois vai ter a cor preta Depois a cor vermelha Depois aqui ó Não, pera aí, esse daqui é a cor azul Olha aí pra vocês verem ó Depois aqui, agora sim a cor vermelha Depois a cor preta e preta E finalizamos o puzzle da Soul Gita Ele nos deu parabéns e desbloqueou aqui uma máquina Que nós podemos clicar Você gostaria de criar a Soul Gita por 500 ossos, 250 hectoplasmas, 1 fragmento escuro Isso custará 5000 fragmentos Nós podemos clicar em criar E finalmente pessoal, nós temos a nossa Soul Gita O puzzle foi resolvido, deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha que maneiro rapaziada Finalmente conseguimos a nossa queridíssima Soul Gita Mas é isso rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui Agora finalmente temos a nossa Soul Gita Depois é só masterizar ela Espero ter ajudado vocês Peço que curta, se inscreva, compartilha pra dar aquela força no canal Tamo junto, até a próxima, valeu!